Música Certinho com você? Hoje o nosso Cantinho da Roça traz você num passeio Nos Campos de Camomila em Mandirituba, Paraná A gente já está aqui nos campos Você olha aqui no fundo Como é grande, está ventando bastante, não sei como é que está o áudio aí E a gente está aqui Hoje conhecendo o lugar Porque a gente não conhecia essa região E a gente vai estar dando continuidade nesse vídeo No dia de amanhã Para mostrar a quantidade de pessoas que vêm para essa caminhada E estar compartilhando com vocês Essa beleza Dessa cidade O maior plantio A cidade que mais tem Plantação de camomila da América Aqui da América do Sul É a cidade que é a capital da camomila E aqui, olha, no fundo é muito campo de camomila Eu vou estar agora mudando a posição da câmera Para estar mostrando para vocês mais perto A quantidade E a gente vai até a igreja Onde vai ser dado a largada Da caminhada São 13 quilômetros Então É uma coisa nova a gente está trazendo para o canal Porque a gente sempre mostra lá O nosso cantinho da roça Plantando Mostrando para vocês A nossa estufa agora Que está maravilhosa Então a gente também está saindo Os finais de semana E fazendo esses vídeos para vocês Se vocês curtir Compartilhar Deixar nos comentários O que vocês acham Da gente levar esses vídeos Para o canal Vamos continuar Filmando A gente vai filmar um pouco hoje E amanhã a gente dá continuidade Nesse vídeo Que vai ser um baita de um vlog Para vocês Vem com a gente O nosso primeiro acessamento Para abrir a saída Então Pessoal O que você vai fazer A acessamento Por gentileza Venha aqui para dentro Para que nós possamos Fazer a acessamento Chegamos aqui No evento Nós estamos no salão E Já Pegamos O cartão E Agora a gente está Pegamos O cartão Que é Para a participação Na caminhada Pessoal Vem muita gente De todas as partes Aqui do Paraná E agora a gente vai passar Nas bancas Para ver o que tem O que o pessoal Oferece Aqui nas banquinhas Aqui Do pessoal da região Que aqui é o interior De mandiritura Vamos com nós Nessa caminhada Bom dia Oi Isso aqui é vinho 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 Quanto está a garrafinha 15 15 15 15 15 Tem tempo Mas vocês vão estar aqui Ainda mais tarde Até uma hora Ah não Então tá Depois eu deixei tudo no carro A gente está passando Diz aqui o que é Vinho branco É Não tem problema De estar filmando Não Então vamos levar Para Santa Catarina Vou comprar uma Garrafinha dessa Esse aqui é seco É Esse aqui Esse vinho aqui Você pegar ele Com o azeite de oliva Pura Que ele é prensado a frio E você E você colocar de manhã Um cálicezinho Assim uns 180 200 ml E colocar uma colher De Não tem Você nunca vai ter colesterol Mais Nem problema de AVC Isso aí eu tomo Todo dia Tem que ser Não pode ser doce Tem que ser o O seco mesmo Tiro Quem que me ensinou Foi uma Foi uma Uma senhorinha Que segue o meu canal Lá de Portugal Uma escritora Sabe Ela segue no meu canal No Youtube E ela indicou Para mim Que tinha que tomar Porque eu estava Com problema de colesterol Alto E meu colesterol Foi lá embaixo Vamos falar mais baixo Bom dia Quanto está o pacotinho Da Dez Dez Rapaz Isso dá quantas gramas 100 gramas 100 gramas Ah mas é só Também É só a nata É só a florzinha Depois nós vamos passar Também levar um pacotinho Né Muito bacana Isso colhido Da safra passada Não é de agora É de agora já Muito bom Muito bom A gente vai passar Estamos só Conhecendo Vendo para pegar Depois Obrigado Movimento O pessoal chegando Chegando Muita gente Muita gente Mesmo E ali O pessoal Pegando Passando a inscrição Quem não está inscrito Também está chegando Está se inscrevendo Aquelas mesmas O pessoal está fazendo Dando assistência Já passamos nas banquinhas Para ver o que tem Para O que tem para hoje E agora a gente Acho que vai ver ali Com a esposa Para ver o almoço Parece que está 25 25 reais Almoço E a gente vai ver Isso ali Muito bacana Aqui Vamos ver que eu perdi Perdi a mulher por aqui Vamos ver onde ela está Foi no carro Buscar o boné Porque o frio Está pegando na testa Está muito frio Hora do aquecimento Está todo mundo Aquecendo agora O professor lá em cima Fazendo O aquecimento Todo mundo se aquecendo Se preparando Para dar a largada Caminhando Saindo para caminhar 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Depois a gente vai visitar As barraquinhas ali Pessoal do bombeiro Resgate Está todo aí Fazendo proteção Na galera Dei uma largada E agora vamos lá Vamos seguir 13 quilômetros A patroa está aqui Animada Garrafinha na mão Vamos lá Vamos lá A galera A galera A galera A galera Boa Boa Beleza Boa Boa O Boa A caminhada é o que? É que o pessoal se espalhou um pouco para tirar foto Aqui está bem mais maduro do que a outra Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda O Homem, dá um tchau para a câmera Olha só, essa menina está chique no último Olha Está gelado Olha que coisa mais linda Olha bem Olha o que coisa Já deu calor Já deu calor Agora nós vamos lá Peguemos um trecho aqui de floresta De um campo para outro E aí a gente está passando no lugarzinho que estava quente agora Está frio aqui de Bar da Zara Olha que coisa mais linda Passando no moeiro Uma lagoa Aqui a fitinha, essa aqui marca onde é o nosso trajeto Não tem como você perder Olha aqui Olha aqui, Diego Tu falou que a Que a Homem não ia aguentar a caminhada A Homem já é uma das primeiras Já apodou umas 200 pessoas aí Não tem 100 pessoas lá na frente Hã? Não Não Nós já estamos quase Tem? Tem, será? Porque ficou a maioria parada Olha, está tudo Não, tem uns que não estão preocupados É? Figatinho 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 Você vê É burrinho Se você tiver com o estômago coisado Olha aqui, olha A gente ferva Coloca nada aqui Deixa Eita, olha Quanta gente na caminhada Essa é a primeira turma Ainda tem Mais Vamos puxar um pouquinho Olha só Continuando a caminhada Agora dá para falar um pouco Nós se retiramos um pouco do Do movimento Olha só o pessoal lá na frente Já estamos quase chegando na ponta Para trás deve ter umas Primeira turma Uma das 250 pessoas E aqui está a primeira turma Que está vindo E lá vem o Olha só Cheguemos numa parte onde a gente teve ontem Aqui a gente fez abertura Do vídeo Se vocês verem aos fundos Foi aqui que a gente fez A gente teve ontem conhecendo E aqui a galera Está vindo Está vindo O lugar é muito bonito Na primeira parte da caminhada Eu recomendo E a Romi está ali Andando bem Só que nós saímos com as blusas E agora Tocamos de tirar Porque o negócio esquentou Que árvore bonita Nessa passagem da caminhada Aqui olha Que imagem Um tipo amarelo aqui parece Olha só Um tipo de orquídea E assim vem toda a caminhada Essas flores Enfeitando a estrada Olha que coisa mais linda Aqui olha E mais camomila E nós estamos chegando no primeiro apoio da caminhada E a companheira Mandando medir a pressão A minha companheira está aí Firme Mandando medir a pressão E agora nós vamos verificar a pressão Porque eu não verifiquei de manhã Então nós vamos ver como é que está a pressão Para continuar a caminhada Vou levar nas costas Ficando o primeiro ponto de apoio Olha só Deixa eu filmar o primeiro carimbo Eu pensei que não aguentava na primeira parte Olha só Vai com fé Vai com fé irmão Você chega lá O primeiro carimbo da primeira parte da caminhada E agora nós vamos verificar a pressão Olha só Camomila Pegamos o primeiro A primeiro morrinho Olha só A dona Romy está indo bem Olha só A dona Romy está indo bem Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só As araucárias Olha só Aqui ó Pinheiro bonito Ali tem outro Lá tem limão Lá ó Se tivesse uma faca Já iria pegar limão para colocá-la na água né Exato Quatro quilômetros E a Romi está indo bem na caminhada. Ficamos em mais um campo de camurrinha. Olha como está floreto. Estamos subindo o terceiro morrinho. O terceiro pico e fazendo a volta em direção à igreja. Olha só. Cheguemos no ponto de 4 quilômetros. E a Romi está indo bem. Agora o Brasil vai conhecer a caminhada da Camurrinha. Vamos botar no YouTube. Toda a camomila ali vai cortar. Aqui não quis plantar a camomila. Aonde tem essa marcação, você não se perde. Se o guia está longe de você, você consegue ir tranquilo no caminho. Porque tem as fitas penduradas na estrada. Aqui no meio da camomila, a gente encontrou um plantio diferente. Olha só. Um plantio de brox. Está florescendo, mas está bonito. Uma horta grande de brox. No meio da camomila. Aqui a camomila já está mais amarelinha. Olha. Que visão na caminhada. Olha só. Vamos aproximar. O legal é que estamos aproximando a flor da camomila. Olha só que coisa mais linda. Aqui você tem essa visão toda. Olha. Nós estamos no alto. E você olha a loja. Olha só. Mais um campo de camomila. E esse aqui está maduro já. Para fazer a primeira colheita. Estamos aí um pouco mais de 5 quilômetros. Estamos vendo. E aqui um campo enorme de camomila. Mais um. Muito bonito. Uma grande morada ali. Deve ser uns galpões para beneficiamento da camomila. Nesse lado o cara não plantou nada. Mas a altitude. Muitos pinheiros lá. Não enxerga muito longe. Estamos passando pelo pomar. Muito antigo. Acho que podemos dizer que está abandonado. Nesse lado. Olha como tem. Mesmo uma árvore muito antiga. Ela está produzindo fruta ainda. Olha só. E aqui. Nós estamos cortando por dentro de uma roça. De camomila. Para sair na outra rua. E ali está firme a minha companheira. Olha essa árvore. A exuberância dela. Muito bonito. E assim a gente vai mostrando. Olha. Tem gente lá na frente já. E nós estamos aqui. Não somos os últimos. Mas também não somos os primeiros. E nós vamos mostrando. Os momentos assim. As passagens de lugares mais bonitos. A gente vai filmando. Para você estar acompanhando com nós. No nosso cantinho da roça. Eu vou mostrar para vocês. Que tem um plantio. De alho. Aqui. Aqui alho não. Aqui é cebola de cabeça. Olha só. Tem bastante arrocinha do cara. Cebola de cabeça. Plantou um trecho muito grande. No meio da camomila. E a cebola de cabeça. Já está florescendo. Tem bastante. Plantou um trechinho grande. Aqui vai colher bastante cebola. E aqui a gente está passando. Numa parreira de uva. Que está em inbernação. Muito antiga a parreira de uva. Olha o tamanho do. Dos caules dela. Dos ramos grosso. E aqui tu dá para ver. O pessoal que vem. O pessoal descendo lá. Acompanhando. E aqui nós estamos na beira de uma lagoa. E aqui pelo jeito desse lado. Esse sítio deve ter muito pato pelo baleiro. Pato, em canso. E ali está a home firme ainda. Acho que nós já estamos chegando na metade da caminhada. E estamos aguentando bem. Porque a gente nunca fez 12 quilômetros. Mas está indo. Está fresco. Está friozinho. Está muito bom. E nós estamos chegando no segundo apoio. Nós vamos perguntar para as meninas. Quantos. Quantos quilômetros. Segundo apoio. Podem pôr no YouTube vocês? Olha só. Elas liberaram. Então nós podemos filmar. O carimbo está seco. Porque o último aí borrou tudo. Não está muito seco. Até aqui o senhor fez 6 quilômetros. Então nós fizemos quantos quilômetros. 6. 6. 6 quilômetros. Então estamos na metade. É. Olha que planta bonita. Vai lá amor. Nós vamos filmar você agora. É para cá. É para cá que nós vamos. Mas eu quero. Olha só aqui. Isso é. Isso é o que bem? Isso é uma morada. Nós estamos invadindo o campo. E essa planta bonita aqui. Nós vamos seguir. Que a Romy está num pique. Ela quer chegar em primeiro. Descobrimos que quem chegar em primeiro. Ganha a galinhada. Não. É só brincadeira. Mas. Aqui nós. Encontramos mais uma hortinha. Olha só. Couve. Repolho. Lá no fundo. Está bem adiantado. Olha um pé. Esse pé grande. É um pezinho. De erva doce. E aqui mais um campo de camomilha. Olha só. O povo vindo lá no alto. Todo mundo descendo. Subindo. Vamos subir mais uma montanha. E cheguemos já na metade. Agora a gente está iniciando. O sétimo quilômetro. Nós estamos iniciando. Esse é um tipo de... São João. Cipó. Cipó São João. Cipó São João. Olha aí. Já falaram o nome ali. Para nós colocarmos no YouTube. Eu pensei que era uma orquídea. Não. Então é um cipó São João. E aqui nós chegamos na outra avenida. Caminhamos oito quilômetros. Agora vamos para os quatro finales. Ainda o coração está batendo firme. Olha aí do lado disso. Olha agora chegamos nos pinheiros. Uma floresta de pinheiros. Olha só. Olha o tamanho dessa orquídea. Uma miniatura de orquídea. Olha a beleza dessa orquídea. Uma morada bonita no meio da caminhada. Bem cuidada. E tem ovelha. Olha lá as ovelhinhas. Opa. Olha só. Mais uma. E mais floresta. Mais camomila. Agora entramos em um trecho de mata fechada. Estamos chegando no terceiro ponto de apoio que o evento dá para a gente. Aí eles tem bombeiros, socorrista, enfermeira, para dar toda a assistência. Caso alguém está precisando. A gente vai passar, abastecer a garrafinha de água. E vamos continuar. Eles colocam banheiro químico. Todo. Uma assessoria. Olha o pessoal ali. Nós vamos ganhar o terceiro carimbo. Na nossa. No nosso cartão. Descrito de caneta. Nove quilômetros. Vamos filmar as meninas. Estamos filmando todo o pessoal que estão dando apoio para nos apoiar no YouTube. Aí, parabéns. O evento está bom. Nós que não estamos muito bem preparados. Valeu? Obrigado pela presença de todos. Obrigado. E aqui? E aqui mais cebola. As couve, uma horta. E aqui, pimenta. E assim a caminhada vai te trazendo. Ó, salsinha. Couve. E aqui entramos numa plantação de cebola. Cebolinha. Vamos ver? Olha só. E aqui, ó. Mais verdura. Aqui. Cara, eu não quis plantar camomila. Mas aí lá na frente nós já vemos que tem camomila. E assim é o passeio no campo. Caminhada da natureza em Mandirituba. Aqui tem mais uma plantação de verdura. Grande. E do outro lado. Do outro lado, o campo de camomila é enorme. E o pessoal lá na frente, ó. Se você olhar, tem gente lá na frente, os primeiros. E aqui, é a pobra ou o melão? Não sei. Deixa o seu comentário. Nove quilômetros. Aí o cansaço já tá dando pra sentir. Mas aqui, ó. Camomila de novo. A beleza da flor da camomila. Olha só. E ali, a minha princesa. Tá aguentando a caminhada. Nove quilômetros, tá bem ainda. Tá melhor que eu. Que já tô sentindo umas dores na perna. Vai nós chegar. Mas vamos chegar. A beleza do campo. Começa assim, ó. O melhor é só vir com a cabeça dela. Tem isso? Tudo aqui tá. Vem ganhando. Vai dar barulho. Vai que daí se for. Ela gera as costas. Tem cinquenta pessoas. Ah, Daniel. Vai ter que comprar um piloto calçado. Porque tênisinho branco não dá. Mostra que humilha. Olha só. E assim nós não ficamos perdidos aqui o campo de camomila. Tem mais um caminho aqui. Estamos nos quilômetros finais. Recomendo pra você. Mas faça a caminhada. Se prepare um pouco. Condicionamento físico bom. Porque são doze quilômetros. Entre subidas e descidas. E aí você vai curtindo. Esse panorama. Olha o visual. Olha só. Aqui ainda não foi feita a primeira colheita. E aqui já foi feita a primeira colheita. Agora tá na segunda na brotação. Mas aqui dá pra ver que tá mais fechado de flores. Tá parecendo neve. Tá parecendo neve. E vamos seguindo. Não podemos parar que se esfriar o corpo trava. A Romy tá indo bem ali. Achei que ela ia sentir. Porque... Ela tem um probleminha de coluna. Mas graças a Deus tá indo bem. A natureza. O clima. Friozinho. Será que a gente vai pra cima? Não dá pra levar. A cor por cima. Estraga bastante. É. Tá lindo. Lindo. Tem noção de relaxar. Eu tenho a mão. Quem gosta? E você sente como a flor. A camomila com a floração. O forte perfume dela. Então isso te dá uma tranquilidade. Uma paz. Sabe? Esse aroma forte. Junto a natureza. O meio do campo. Dessa camomila. E aqui a gente vê. Nós estamos. Tem um pessoal já ainda na frente. Mas são poucos. Temos aí acho que uns. Trinta, quarenta pessoas na frente. E o restante tá atrás. E somos a primeira turma. Que estamos saindo. Aí saímos às sete e cinquenta. E assim foi várias turmas. Dividido em várias turmas com os guias. Pra seguir. Não dá pra andar na trilha. Todo mundo a um plano. Do mundo a um plano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? E estamos chegando na igreja. Olha só, conseguimos chegar 12 quilômetros, 3 apoios, tem que passar nos apoios, ganhar o carimbo. Não, eu não falei para ele dar um quilo, porque depois da rafinada eu não vou gritar isso. Olha só, nós saímos por lá e agora chegamos por aqui e estamos chegando na igreja pegar o carimbo. Olha só. 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 A gente saiu lá, terminamos a caminhada. Olha só. Vocês vão ver o vídeo lá no final, no evento que a gente chegou. É silencioso porque a gente chegou e tinha música ao vivo. E aí dá direitos autorais. E aí dá direitos autorais, nós não podemos colocar. E para mim finalizar esse vídeo, essa maravilhosa caminhada, eu vim passando de volta. Nós estamos voltando para a nossa cidade. Aí a gente passou aqui em um campo de camomila. E aí a gente está falando um pouquinho para você que queira vir conhecer, vale a pena. Doze quilômetros, faz bem tranquilo. Nós fizemos em duas horas e vinte minutos, a gente conseguiu fazer. Tem os pontos de apoio, sabe? Cada quatro quilômetros tem o ponto de apoio. O pessoal tem, o pessoal para atender, o pessoal médico. Tem todo o aparato para te dar o suporte para você fazer uma caminhada. E aí você vai conseguir deslumbrar de uma caminhada, uma visão panorâmica do lugar, sabe? Várias coisas, então vale a pena. Cada ponto de apoio, eles dão um carimbo. No final, você ganha quatro carimbos. Quando tu chega, ganha quatro carimbos. E aí depois, quando tu finaliza a caminhada, esse e-mail teu, eles mandam para ti o circuito geral que tem em toda a região de várias outras caminhadas. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.